Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós hoje vamos fazer um declutter de todas as coisas que nós temos. Passem no canal da Nicole para ver o declutter que ela já fez da roupa dela. E agora nós vamos tratar da minha parte e de algumas coisas comuns. Portanto, virem lá. Ok, nós decidimos que vamos começar por ler as coisas de casa de banha. Embora nós já tenhamos algumas coisas lá dentro. Deixe-me ver o que é que tem que ir mais de casa de banha. É isto. Deixe-me ver o que é que tem que ir mais de casa de banha. Hoje foi um dia enorme. Mas nós já acabamos isto. Então, neste canto, no cenário da Nicole, tem estas todas as malas que estão vazias ou tem coisas que é para ir embora. Estas coisas que estão aqui de fora, aqui e aqui, são para ir embora. Mas como a seguir nós vamos ter que abrir as malas, nós vamos colocar a seguir. Já estamos a ficar cansados. Isto porque ainda vou fazer um segundo declutter de declutter. Mas ainda falta. Depois, a Nicole ficou com esta parte. Só ficou com isto de roupa. Não é só, é a memória. Eu fiquei com isto. Ficamos com uma caixa vazia. Aqui estão as madeiras da cama. Isto para guardar. Estão aqui as tábuas, as madeiras da cama. Uma fita métrica. E estas aqui são as nossas coisas em comum, que não é muita coisa. Temos aqui os nossos dois casacos de desporto. Os nossos cabides. A caixa do computador. E coisas para formar nozinha de estudo. Sim, e ali são coisas que são necessárias para não estarmos a trabalhar, ou qualquer coisa do género. E mais cabides ali embaixo. Ah, está aqui o aquecedor. Sim, e o aquecedor aqui. E se for assim, também tem aqui aquele clichão enciclulado aqui atrás. Depois, temos aqui um saco de lixo que ainda falta encher, porque como vocês podem ver, ainda há várias coisas espalhadas por ali. Mas pronto, pelo menos a parte importante que era as malas, e isto já está arrumado. Deste lado, isto são sacos que estão vazios. E os nossos chineles. Portanto, eu vou já andar por casa. Sacos que estão vazios, que é para pôr tudo dentro do tomo mesmo. Que é para, pronto, otimizar o espaço. E agora nós só vamos limpar este chão. Arrumar isto. E já está. Temos a casa arrumada. E temos as nossas coisas muito mais preparadas. Porque o objetivo de nós termos preparado isto agora é, quando nós montarmos os armários, nós podemos já pegar no que nós queremos... E pôr tudo na estante. Sim, e colocámos no seu sítio. Por isso, é aí quando nós estivermos a pôr as coisas nas estantes, é provável que ainda muita dessa coisa vá embora. Porque nós vamos ter as estantes o mais minimalistas e o mais bonitas possível. Ok, e este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. subscrever este canal. Ativar o sininho das notificações, que assim não perde nenhum dos nossos vídeos futuros. E é isso, vemos-nos numa próxima. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto